Cara, vamos lá, porque também é um negócio, tem uma questão lógica aqui, se o cara rouba a moto pra ir pro baile, pra ficar no baile cortando giro, é porque o ato de cortar o giro tem algum reforço positivo, tem alguma coisa importante sobre quem corta mais giro, né? Então tipo assim, tem né, caramba, você corta giro pra caramba, tá tendo alguma parada assim, a questão é, quem é que valoriza esse tipo de comportamento pra começar a história, velho? Como mulher, eu me recuso a acreditar que alguma mulher pensa, olha aquele maluco ali, nossa, ele corta giro muito mais f*** do que aquele outro ali, nossa! Amiga, eu vou dar um beijinho nele, não é possível que isso existe, mano! Falando sobre investimento, acho que você devia apostar mais na sua imagem, tenho certeza que existem diversas empresas que te pagariam para ser o antes, daquelas propagandas de antes e depois de produtos capilares. Cara, olha meu cabelo, isso aqui, ó, nossa, caiu meu fone, nossa, arrebentou o fone, ó lá, tá velho, tá borracha. ...para começar o próximo mapa, posso só fazer uma questão de utilidade pública aqui? Claro, claro! No meio desse jogo aqui, alguém falou, Michel, você é muito burro! Ah! Não muda se os caras matar ou não, porque o TR já plantou. Então você tá com sorte, amigão, porque o Pain venceu esse mapa e eu tô de bom humor. Então meu caro amigo gênio, deixa eu te explicar uma coisa que você não sabe, e eu acho que talvez algumas pessoas também não saibam, o seu bônus por plantar a bomba, ele só se exerce se você perder o round. Se você ganhar o round, não tem o bônus de 800 em cima de você ter plantado e ganha. Seu imbecil! Conhece Leão e Nilce? Já ouvi falar, já! Já ouvi falar, mas a bandeira eu não conheço não. É engraçado porque eu conheço por causa da minha tia, que ela chama Nisse. Eu Nisse, né? Mas aí a gente chama ela de Nisse. Ah! Ai! É, parei. Ué? Ué, Nisse, pô! Leão e Nilce, o casal de YouTubers, cara. Ai, eu acho que eu errei! Ai, eu acho que eu errei! Eu pego na mentira. Sabe o que o melão estava fazendo de mãos dadas com uma mão perto de Copacabana? Que? Levando uma mão papaya. Chat, qual a nota para essa piada? Boa tarde, André Quêncio. KNG aqui. Gostaria de marcar uma reunião com você aqui na sede do plano amanhã à tarde para tratar alguns assuntos pendentes. Posso confirmar sua presença? Minha agenda está cheia. Sai fora! Sai fora! Sai! Sai fora! Você tem uma vitória em cima de um call, eu acho que é importante. E eu acho que bate uma coisa diferente nesses caras, velho. E assim, a ideia, saca, é como evitar isso, porque eu acho que é inevitável, velho. Principalmente quando você tem jogadores que já são mais experientes, no caso do Fallen e do próprio Boltsa e tal. Até o Vini, até o Vini. O Vini, ele deu o coleção todo do Fúria lá, saca? Então, assim, como é que você pega e você chega na cara do Vini, linguiçudo, você dá um tapa na cara dele como um amigo e fala, linguição, é The Union, pôr, não nessa. Não tem como você fazer isso com um cara desse, velho. Você vai fazer isso com o Fallen? O cara estava acostumado lá, é astralis, é nave, não sei o que, bem, não pôr, não nessa, pai. É The Union, pôr, não tem como você fazer isso com esse cara, saca? Vai fazer o que, velho? Vai ter louco? Não! Calve, como vão? Vamos bem, Robinho. Renegade é um Uno sem escada. Pior que parece, pior que parece. Nossa, pegou na... 20 horas e 26 minutos, você pode, se você está autorizado a entrar no quarto do seu irmão, que está jogando a Weekend League, dá aquele tapão no joystick, reseta o console e fala, bota no Gaules, larga esse jogo aí que não presta. E aí vocês vão fortalecer a relação de vocês. Apoiamos as apostas, caso você seja maior de 18 anos, caso você seja responsável, caso você não esteja comprometendo a renda da sua família e caso você queira potencializar o seu amor pelo esporte com responsabilidade. com base nisso, parabéns Sportsbet, parabéns pelo Ed, vocês conseguiram sequestrar o site de simulador, e faz com que todo mundo bote vocês aí. Vamos dar pra todo mundo da Sportsbet aí, eu gosto desse marketing agressivo. tiro o meu chapéu pra vocês aí, parabéns aí pelo marketing de guerrilha. Gostei bastante, mas aqui é a Rival. Eu estou com a live do Apocão aberto e lendo Imperial vs. Fúria, sábado 16h30, com uma flecha, prepare-se no rerun. É muito gode, né? Prepare-se no rerun, é gode, velho. Você já fica meio, pô, como essa pessoa não tá sorrindo pra mim? Eu fui no shopping esses dias comprar uma parada, eu chamei o brother pra me ajudar ali, ele veio com uma cara meio fechada, eu já pensei, meu irmão, o que esse filha da p*** tá achando ruim, mano? É, então, tá vendo? Mas depois eu pensei, caramba, esse pau, o cara teve um dia ruim, velho. É, então, o brasileiro, ele, a gente tem um pouco disso, velho. Sexta-feira dura é apelido pra isso aqui, né? Eu tô com a p*** da cervical doendo, essa p*** desse jogo que era pra começar duas da tarde. A p*** da Cald9 perdeu pro Nip, começou essa merda desse jogo, começou quatro e não sei quanto, eu vou ficar até sete da noite aqui, espero pelo menos que... Microfone activated. Ah, vou guardar, meu... Vamos lá! E aí, aqui acabou. Ele faz o que sempre tinha feito, o erro, o fatal. Olha a banana ali. E tem mais um. Banana! Amarelo, amarelo. Não é soft-ear, né, galera? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, Gaules! Ué... Explica pra essas mulas no dia na live o que é soft-ear, velho. Se eu todo mundo vai ficar plantando soft-ear toda hora com dois caras de conta aqui! É isso, não é soft-ear, tá vendo, Tigrão? A polca pegou ar com você. Isso aqui foi soft-ear, ô Apocão, você vai me perdoar. O Skulls, ele aproveitou uma brecha de uma... Ah, tá. Agora soft, você não pode falar. É. Tá vendo? Mas é semi-soft, vai, mano. E como é que foi o... Vai se lascar, rapaz, com todo o respeito que eu tenho a você. Ué, você tomou umas lá no Happy Hour, Apocão? Ah, mas vai se lascar, eu terei vocês duas. Ué, ué, o Palmeiras perdeu, Apocão?